Quais as causas que, apesar de lutar, de buscar, de boa vontade, os negócios, o sustento da família, não alcançam sucesso? Todas as dificuldades da vida podem ser catalogadas em três aspectos. Pode ser uma expiação, pode ser uma prova e pode ser uma missão. Você sabia que Kardec faliu várias vezes para poder conseguir manter a família? Ele montou uma escola junto com um tio e não deu certo, ele teve que fechar a escola, passou muita privação. Ele nunca foi um homem rico, apesar de ter todas as condições de saber, de cultura, ser formado no Instituto de Verdã, na Suíça, ter publicado livros, ser uma pessoa de um conteúdo extraordinário. Ele morava num apartamento muito simples, muito simples. Nunca teve riqueza, não foi um homem que se falou, nossa, mas ele era próspero. Não. Ele levou uma vida muito modesta. Chico Xavier levou uma vida extremamente modesta. Extremamente modesta. Jesus também teve uma vida extremamente modesta. Paulo de Tarso, com tudo que ele fazia, vivia do quê? De tecer, de tear. Ele era artesão, ele era tecelão, ele fazia peças para poder sobreviver. Era disso que ele se mantinha. Então, essas pessoas, elas estão numa condição em que, para elas, isso não é o mais importante. Então, às vezes, a condição que nós passamos de não ter sucesso, não é, na verdade, o fato de que Deus está de costas para nós. É para que a gente dê exemplo de como a gente pode viver, tendo dificuldades, mas sem perder a força, a fibra, a fé. Eu lembro aqui uma fala que está no livro de Jó, quando ele passa por tudo aquilo que ele passa, e ele diz, Então, é uma submissão a todos os processos de problemas econômicos, que, no caso, aconteceram com Jó, mas é a pessoa ter aquela compreensão de que Deus está no leme das nossas vidas. Então, existem pessoas que não têm como previsão terem uma vida abastada, exatamente porque eles têm que deixar um exemplo disso, para que eles não se percam pelo caminho, e também para que eles possam demonstrar que, mesmo tendo pouco, vivendo numa situação bem modesta, você pode conseguir garantir aquilo que você tem para fazer. Essa é a primeira situação. A segunda, você pode passar por essa situação por uma condição de prova. O que é a prova? A prova é uma experiência nova. Não tem nada a ver com o passado. Uma experiência que você nunca teve, gostaria de viver essa experiência. Nunca fui médico, gostaria de ser médico com essa existência. Prova. Nunca fui professor, gostaria de ser professor. Nunca toquei um instrumento. Olha, queria tanto aprender a tocar piano. Nunca toquei, queria tocar piano. Prova. Eu me defronto com uma situação como prova, ou seja, uma experiência que o Espírito pede para o seu próprio amadurecimento e que tem a ver com o crescimento do indivíduo e não com algumas questões do passado. Não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o hoje. Isso é prova. E uma terceira situação, que é bastante comum na Terra, são os processos expiatórios, nos quais o indivíduo, em função de alguma questão do passado, faz com que ele não consiga obter sucesso no dia de hoje. Ele tenta, mas ele não consegue, ele luta. Quando vai dar certo, alguma coisa dá errado, pega fogo, acontece uma coisa qualquer, e aí perde tudo, vamos começar tudo de novo, e sempre com dificuldade. Isso pode ser por um processo expiatório. Em que sentido? Às vezes nós devemos para a lei. O que a gente deve para a lei não é necessariamente coisa material. Nós podemos estar devendo para a lei fé. Nós podemos estar devendo para a lei força moral na prova, porque em outras existências, num processo de perda, de decepções sucessivas, de muitos dramas, nós optamos pelo suicídio. Nós fizemos uma ruptura muito grande em termos familiares. Existem muitas vezes que a família tem até uma certa união. Aí, quando o negócio da empresa fracassa, a família briga e sai cada um para um lado. Aí você vai ver que a família se esfacelou por conta da falência econômica. Então, às vezes, o nosso drama não tem a ver com a questão financeira, mas para que a gente prove a nossa resistência e de estarmos juntos na nossa situação de dificuldade. Então, pode ser uma missão, na qual a gente vem para dar um exemplo, pode ser uma prova que o Espírito pediu para ele ver como é que ele sai, e pode ser, com muita razão, uma expiação. Como que eu vou saber se é prova, expiação ou missão? Não é importante saber. Não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vai fazer com isso. Não é olhar para trás. Por que aconteceu? Mas, sim, o que fazer com essa experiência. Independente de ser prova, expiação ou missão, a gente vai ter que manter o rumo, firmar os nossos pés, buscar força, ter equilíbrio para conduzir o barco para o outro lado. Agora, se você insistir muito para querer saber se é expiação ou não, eu posso lhe dar uma dica. Geralmente, mas não é absoluto, na expiação a gente reclama. A gente não aceita. Exatamente porque é uma alma que deve. Na missão, a gente não costuma reclamar. As coisas acontecem, e a gente diz, não tem problema, nós vamos começar tudo de novo. E a gente puxa um fôlego, chora um pouquinho, sente o peso da prova, mas segue para frente, não fica chorando, olhando para trás, lamentando excessivamente. modelo de Jó. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, é por aí mais ou menos. Agora, se você está passando por essa dificuldade, eu sugeriria a você que, ao invés de perguntar por que isso acontece, indagar o que fazer diante de provas sucessivas dessa natureza. regra número um, fortalecer a fé. Buscar uma conexão com Deus não é por nada, mas é para a gente ter força para atravessar a borrasca. Porque é desesperador perder a fé no meio da prova. Diz Joana de Ângeles que a pior provação do ser humano é perder a fé e prosseguir vivendo. Então, não podemos perder a fé, senão a gente pode enlouquecer. A prova pode ser muito pesada e se eu não tiver a certeza de que alguém me cuida, de que alguém me protege, eu posso falsear o passo e a gente depois destrói a família. Pode atentar contra a própria vida, pode cair num processo depressivo, pode adoecer, pode fazer uma ação de impulsividade, que às vezes a gente toma muito essa atitude e você tem que tomar cuidado. Quando a gente tem um revés financeiro, a pessoa fica tão desesperada que ela vende tudo. Vou vender tudo! E nesse vende tudo, ela dá preço de banana, entrega as coisas pelo que não pode. E aí, quando vê o patrimônio que era de um tanto, ficou desse tamaninho porque a gente se desesperou. Então, a gente não pode se desesperar. Então, a regra número um, fortalecer a fé. Procurar manter essa fibra da fé, procurar formas de fortalecer. No começo, eu dei algumas dicas de como a gente fortalecer a fé. Se você chegou agora, sugiro que você volte para o comecinho da live que está lá. Segundo ponto, unir a família. Talvez a grande prova aí seja para que a família se una. É fácil a família ser unida quando as coisas estão todas bem. Mas é preciso a união de todos nós quando as coisas dão para trás. Então, talvez aí esteja o grande trabalho a ser feito. Juntar os filhos, o marido, irmãos, sei lá, quem mais, os envolvidos nessa questão para que a gente junto comece a pensar. E existem muitas famílias que se fortalecem de maneira extraordinária nos seus momentos de crise. Porque é na hora grave que as pessoas se revelam. E só para terminar o que eu vou falar, estou falando, nós gravamos muito aquilo que acontece conosco quando nós estamos emocionados. Se você está emocionado e alguém cuida bem de você, você guarda uma gratidão muito forte para essa pessoa. Se você está emocionado e alguém lhe trata mal, você grava muito forte isso que essa pessoa fez. É por isso que, às vezes, uma pessoa nos trata mal e aquilo a gente guarda com intensidade no coração. Porque você não estava bem. Você discutiu com o marido, então você não estava bem, você estava frágil. Ele disse uma coisa que não devia e aquilo vai lá dentro. Quando a gente não está assim, está numa fila que não está bem e alguém trata a gente mal, aquilo não faz tanto sentido que eu não estou mal. Então, quando a gente está mal, é como se a gente estivesse sem a casca. Nós estamos expostos em carne viva. Tudo que faz dói. Então, a família precisa se cuidar. Um precisa cuidar do outro. Quem sabe essa experiência toda que você está passando com a família não seja tudo isso com um único objetivo. Selar os laços de família. Fortalecer os vínculos familiares para que a gente descubra o quanto um é importante para o outro. Talvez, quando a gente conseguir cicatrizar tudo isso e nos dar as mãos de verdade, a gente tenha vencido essa prova e as coisas comecem a melhorar. Porque a gente venceu o grande desafio da existência. Dar-nos as mãos e percebermos de maneira muito clara e nítida que somos uma única família.